Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera e esse é o canal Diarista Investidora. E eu vim fazer esse vídeo rapidinho pra vocês, gente, antes de eu sair para trabalhar. Olha, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus proventos recebidos do Kizu. Gente, vale muito a pena, né, você que tem medo de investir. Porque eu lembro quando os meus proventos, se eu não me engano, os meus primeiros proventos foi R$ 0,86. Eu tinha 13 cotas do Kizu, foram também as únicas cotas que eu comprei colocando o dinheiro do meu bolso. E por que eu falo isso? Porque todas as demais cotas que eu comprei foram resultado dos meus proventos, né, e do meu reinvestimento no Kizu. E eu costumo dizer que o Kizu, gente, é o troco do troco, porque os proventos do Kizu é o troco do troco. Porque justamente esses proventos aqui do Kizu resultam dos proventos de outras cotas de fundo imobiliário que eu compro cotas do Kizu, reinvisto no Kizu. E por conta de toda a situação que tá, né, econômica, a bolsa tá derretendo, isso é bom pra quem quer comprar. A cota do Kizu hoje está R$ 0,768, tá? O dividend yield pago nos últimos 12 meses é de R$ 11,91, mas o que eu gosto mesmo é desse resultado aqui embaixo, que eu vou tá aqui, olha, aumentando pra vocês, tá? Que nos últimos 12 meses ele pagou um total de R$ 0,91 centavos e meio por cota, tá? Pra mim isso é o melhor, assim, porque o dividend yield ele é calculado sobre o valor de mercado do momento. Então, assim, pra mim não influi muito porque às vezes a cota sobe, o dividend yield cai, aí a cota baixa, o dividend yield sobe, né? E ele tá aqui com uma leve desvalorização, olha, é de menos 0,52% e no mês atual aqui, ó, de menos 0,13%, tá? Aqui tem todo o gráficozinho, olha, hoje ele tá, agora ele está a R$ 7,68, mas no dia 30 do 3 ele esteve a R$ 7,90, já caiu bastante, né? Agora aqui, olha, o PVP dele está 92, 0,92%, o que já nos dá aí, né, a referência de que ele está com 8% de desconto. Quando nós pegamos um inteiro, né, e levamos isso pra, por exemplo, né, tipificar que ele é igual a 100%, Então, referente ao valor, ele está aí com 8% de desconto, porque o PVP é o indicador que nos mostra se o ativo está sendo negociado barato, caro ou no seu preço justo. Vamos ver. Bom, no último mês, no último mês ele pagou aí R$ 0,07,50 por cota. Agora, no dia 17 do 4, ele vai pagar aí R$ 0,07 por cota, diminuiu R$ 0,05 por cota, mas ainda assim é um bom rendimento pra um fundo que está aí custando R$ 7,00 e pouca cota, né? Tá dando aí, gente, basicamente quase 1%, né, ao mês, tá? Então, vamos lá, agora vou mostrar na minha corretora, gente, eu estou agora com 75 cotas, o mês passado eu consegui comprar 11 cotas do Kizu, somente com o recebimento dos meus proventos de outras cotas. Eu estava com 64 cotas, comprei 11 cotas, fiquei agora com 75 cotas. Eu não sei quantas cotas eu vou conseguir comprar esse mês, mas eu espero que eu consiga pelo menos comprar aí as 11 cotas novamente ou mais uma, né? Tomara que eu consiga comprar 12 cada mês e aumentando o meu aporte. Visto que eu quero que os proventos mensais aumente, é pra isso que a gente investe e reinveste todo mês. Embora que, né, renda variável a gente sabe que vai ter mês que não só o preço dos ativos vai oscilar para baixo, mas que também até os proventos, já que se trata de renda variável e que está aí atrelada aos indexadores, né, relacionado à inflação. Bem, pessoal, eu estou aqui dentro da minha corretora, tá? Eu já abri aqui a minha carteira e do Kizu a minha posição hoje é 577 no total. De patrimônio, estou com 75 cotas, como vocês podem ver aqui. O valor atual aqui não atualizou, tá de 7,70. O meu preço médio ainda tá alto, né? 8,2, tá? E, gente, eu já recebi 26 reais do Kizu, olha, até agora, tá? Já recebi 26 reais do Kizu esse período todo. Lembrando que eu sempre compro pouquinho, né? Porque mesmo sendo 5, 6, 10 cotas, como é um fundo de base 10 e nesse momento está a menos que 8, eu invisto, consigo reinvestir pouco e mesmo assim meus proventos estão sempre aumentando. Pessoal, agora, olha só, eu vou receber no dia 17 do 4, 5 reais e 25 centavos, tá? O mês passado, se eu não estou enganado, eu recebi 4,80, mas, como eu falei, eu comprei mais cotas, 11 cotas, porém, ele pagou meio centavos, né? Vai pagar meio centavos a menos por cada cota. Mas, é isso aí, gente, que eu vou receber, aos 5 reais e 25 centavos. E, nesse fundo imobiliário, a minha meta é chegar pelo menos a mil cotas. Essa é a meta para os meus fundos de base 10, de chegar pelo menos a mil cotas, né? Já pensou? Aí, eu ia receber 70 reais de proventos. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe os projetos de vocês. Mas, não adianta só Deus querer abençoar, tá? A gente tem que fazer a nossa parte. Vamos aí, focar nos nossos investimentos, focar em economizar, comprar somente o que é necessário, né? Colocar aí, no planejamento, o que realmente é importante, o que não é, né? Para quem deseja aí aumentar os seus aportes, seus investimentos e a sua renta passiva. Tchau, gente, até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.